Bom, e a semana começou com mais uma fase da Operação Carne Fraca, que tem como alvo um esquema de fraudes descoberto na BRF. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, condução coercitiva e prisão temporária nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. Entre os detidos, o ex-diretor-presidente global da BRF Foods, Pedro de Andrade Farias. Todo o corpo executivo, pelo menos aqueles que estão identificados através dos e-mails, teriam sim uma doença e informações eficientes para impedir esse processo. As investigações apontaram que cinco laboratórios credenciados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fraudavam resultados de análises de três empresas do grupo que produzem frango. O objetivo era garantir a exportação para 12 destinos, que tem restrições à presença de salmonela na carne. Estão suspensas as exportações das fábricas de Carambeí, no Paraná e de Mineiros e Rio Verde, em Goiás. Segundo o Ministério, a produção para consumo interno não foi afetada e não há risco para a saúde pública. A salmonela por si só não caracteriza risco à saúde pública pela forma de consumo dela, do tratamento que se faz, é o cozimento e a fritura. Bom, em nota, a BRF disse que está se inteirando dos detalhes e colaborando com as investigações para esclarecer os fatos. Bom, em nota, a BRF disse que está se inteirando dos fatos.